É, galera. Pois é. Vocês viram, já faz alguns dias que o carro da minha namorada foi roubado. E ela já brigou comigo inúmeras vezes. Só que, olha, hoje, amor, eu tenho um plano pra recuperar o seu carro. Eu prometo que hoje eu volto pra casa com o seu carro, tá? Poxa, amor. O carro é novo. Eu sei, mas... Nem eu dirigi ele direito e agora roubaram, cara. Eu sei. Olha, galera, pra quem não tá entendendo nada o que tá acontecendo, volta a assistir uns vídeos atrás. Basicamente, o Thiago Reis, né, que é um youtuber aqui de Londrina, ele que resolveu fazer uma brincadeira comigo. Ele falou, mano, eu vou roubar o carro do João Caetano. O problema é que nesse dia eu não tava com a minha Porsche, eu tava com a Porsche da minha namorada. É, uma brincadeira de muito mau gosto, entendeu? Eu sei, só que tipo... Porque é a primeira vez que eu tenho uma Porsche e ainda me roubam. Pois é, eu sei. Só que assim, o Thiago acabou se confundindo. Aquela Porsche Maca Azul não é minha, é da Bia. E enquanto... Assim, eu tava usando o carro dela, entendeu? Então, agora eu preciso dar um jeito de recuperar. O problema é que... Bota as imagens do editor. Eu subi de drone, fui na casa dos Hunters lá, do Renato. E acabou que eu dei uma espionada e não vi nada. Meu carro não tá lá. Prontinho, galera. A gente já tá aqui na frente da casa deles. Eita. Cara, é um aso bebê bem nítido, não tem como esconder. Tem só uma Lamborghini. Tem só uma Lamborghini. De quem que é esse Lamborghini? Do Léo. Se não tá aí embaixo da árvore. Não, aí dentro dá pra guardar. Tem só uma Lamborghini. Bem nessa casa, né, Jaymon? Tem só uma Lamborghini e uma caminhonete. É, galera. Realmente... Eu acho que ele deve ter levado pra casa dele. Então hoje eu preciso armar um plano pra eu primeiro encontrar onde o Thiago escondeu meu carro. E segundo, fazer a invasão pra recuperar. E, amor... Olha, qualquer coisa eu vou com você, tá bom? Tá. Porque eu só quero recuperar o meu carro. Amor, eu sei. Mas olha, isso é coisa de homem, tá? Fica tranquila. Eu vou à guerra, porque se ele quer guerra, guerra ele vai ter. Vambora. Mas se você quiser, eu posso ir com arma lá. Que arma? Eu pego por fim todo mundo. Vambora, vem. Você aí, eu tô vendo que você tem cara de quem tem muita sorte. E se você tem sorte, eu vou falar pra vocês hoje do melhor lugar. A Blaze. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você aí pode ganhar dinheiro jogando, se divertindo, mas é claro, jogando com responsabilidade. E somente colocando aquela graninha que não vai fazer falta caso você perca. Não perde tempo e entra na Blaze agora. Não esquece de utilizar o meu código que tá aparecendo aqui na tela, que eu tô utilizando o meu código. Você recebe bônus de boas-vindas. A Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais. E você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então não perde tempo e corre lá. Só lembrando, somente se for mais de 18 anos. Já pagou todas as suas contas do mês? Já fez tudo o que você queria? Sobrou uns 100 reais. Vai gostar com qualquer bobagem? Cara, esses 100 reais aí você tem a chance de transformar em 1.000, 2.000, 3.000. O céu é o limite. E a gente vai mostrar pra vocês que hoje é possível sim. Bora! Bom, galera. Estamos aqui na Blaze já então. Eu tô com 500 reais. A gente vai jogar hoje o Coin Flip, que é o novo modo de jogo da Blaze. Lembrando que pra jogar na Blaze você tem que ser maior de 18 anos. Vamos colocar a cantinha aqui de 100 reais. Esse jogo da Coin Flip paga muito se você ganha. Então olha isso. Se der boa eu vou ganhar 273 reais. E de primeira, meus amigos, já lucramos 173 reais em questão de segundo. Então vale demais a pena fazer isso. Se você também quiser jogar na Blaze, não esquece de utilizar o meu código. Que tá pra você entrar agora. Eu vou utilizar o meu código. E você recebe um bolo de pós-vindas. A Blaze vai dobrar o seu depósito até 1.000 reais. E você pode ganhar até 40 rodadas sem jogos originais da Blaze, meu parceiro. Então não perde tempo e corre lá. Bora agora então jogar um Minezinho. Vamos colocar aqui 200 reais. E vamos colocar duas minas. O Mine basicamente é um campo minado. E quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha. Só que assim, não pode levar a Blaze como investimento nem nada. Porque, cara, você pode perder o seu dinheiro. Então por isso que é muito importante é só depositar na Blaze aquele dinheiro que não vai fazer falta. E olha isso, com 200 reais a gente triplicou o nosso valor. E de 200 a gente foi pra 615. A gente já tá com 1.088 reais na banca. E olha só que maravilha. O churrasquinho do fim de semana para os amigos já tá garantido. Mas a gente não vai parar. E a gente vai jogar agora um Crash de Saideira. O Crash também é um modo de jogo muito top. Que basicamente é um gráfico. Esse gráfico vai subir e uma hora ele vai crashar. E quanto mais sobe o gráfico, mais dinheiro você ganha. Então vamos que vamos deixar isso aqui subir. Porque a minha meta é 2 mil e a gente precisa bater aqui 1.200 reais. Se a gente perder eu vou já retirar meu dinheiro. Porque mano, eu já lucrei bastante. Já dupliquei a minha grana. Então eu pararia. Mas eu acho que essa aqui vai pagar bem. Então eu vou esperar dar 1.200 reais para a gente finalizar nossa meta. E bom, nossa tirei nem na hora velho caraca. Ganhamos, quadriplicamos o nosso dinheiro. Tô feliz demais. Se assim como você também quer jogar na Blaze e quer arriscar sorte. Para depositar seu dinheiro muito fácil. Só fica no botão no menu de depositar. Vai ter vários métodos de depósito. O Pixel é uma coisa mais recomendada do que quer na hora. Lembrando que o depósito mínimo é de 1 real. Só lembrando que a Blaze é só para mais de 18 anos. E também não esquece só de depositar na Blaze aquele dinheiro que não vai fazer falta. Mas você perca. Ao mesmo tempo que você pode ganhar, você também pode perder. Não esquece também de utilizar o meu código para receber um bônus top de boas vendas da Blaze. É isso aí. Boa sorte para todo mundo. Espero que vocês ganhem demais. Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, a gente está aqui, meus amigos, na salinha de reunião. Porque eu preciso da ajuda de vocês no dia de hoje, galera. Vocês sabem que o Thiago Reis invadiu a casa para fazer uma trolagem e acabou roubando o carro da minha namorada. Né, Jaymon? Ai, cara. Só uma trolagem. Tudo culpa sua, né, Jaymon? Toda vez é você, né, Jaymon? Sempre sobra para mim. Não, a questão é que assim, você poderia ter ajudado ele a pegar a minha Porsche. Não a Porsche da minha namorada. Ué, mas olha, você, Beatriz. Beatriz, você, casal, união estável, vocês dividem as coisas. Se o carro dela é seu também. Você tem um ponto, tá? Mas no momento ele não é válido, tá? Não é válido. É o seguinte, galera. Eu acho que o Thiago Reis escondeu o meu carro na casa dele. Ele mora longe, hein? Ah, velho. Mas por que estaria na casa dele? Ah, mano. Ele mora longe pra caramba. A casa dele é gigantesca. E eu acho que não teria outro lugar para ele esconder além da casa dele, entendeu? Só que assim, eu pensei... Eu estou aqui, na verdade, para a gente juntar a ideia. Meias, cinco mentes pensam mais que uma só, para a gente bolar um plano de invasão na casa do Thiago Reis. Irmão, confia, eu já sei o plano. A gente vai pegar... Vai. Vai pegar um... Vai alugar uma Kombi. Combi? Combi. Combi. Aí a gente vai pegar, estourar o portão do condomínio. Com a Kombi. É, todo mundo armado e vai invadir a casa dele. E roubar a força. Mano, porque todo mundo não se veste de, tipo, faxineiro, tá ligado? E aí a gente fala... Ou jardineiro, a gente fala que a gente vai fazer... Cortar a grama. Aí todo mundo corta a grama e a gente entra na casa do Thiago. Nossa, vai dar super certo, mano, essa sua ideia. E qual é a sua ideia? A minha ideia? Primeiramente que eu estaria com medo do Thiago estar com o meu carro. Porque uma vez o Léo pegou o meu carro e ele fez coisa que eu nunca tinha nem feito com o carro. Fez drift com o meu carro, fez launch control. Tem o perigo de você pegar seu carro e ele não ser mais amarelo também, né? Que amarelo? O carro da Bia. Ah, e o amarelo? O amarelo tá no apartamento. Ah. É. Tá, olha, eu acho que assim, se a gente for pensar num plano muito bem executado, a gente não vai conseguir fazer hoje. Eu preciso devolver o carro da minha namorada hoje, porque ela tá brava comigo. Mas tipo, muito chateada. Entende? Então... É, o que que eu pensei? A gente podia, de repente, tá, sequestrar o Thiago Reis, botar ele num porta-mala e ligar pra mulher dele e falar assim, ó, o carro pelo Thiago. Tá doido, João. E se ela preferir o carro? Aí o Thiago dá piada. É, daí é um teste de fidelidade. Eu tenho uma ideia melhor, irmão. É o seguinte, ó. Pra começar esse plano, eu vou precisar de 7 mil reais. Por quê? Desses 7 mil, eu vou comprar uma bros na Honda. Uma bros? É, você vai entender. É uma moto? É uma moto. E aí, você vai pegar e vai me emprestar mais 500 reais, porque eu vou comprar uma roupa de segurança, porque eles falaram que eu preço de segurança porque eu sou alto. Aí eu vou pro condomínio do Thiago. Moleque, essa é genial. Me visto de segurança, libera o portão pra vocês, vocês entram na casa do Thiago e pegam o seu carro de volta. Eu acho que é muito difícil, é uma boa ideia. Mas mano, tem um amigo meu que mora no mesmo condomínio que ele, e ele consegue essa liberação pra gente. Ah, eu vou delimar barato. Mais prático e fácil. Gostei, gostei dessa ideia. Olha, eu tenho uma ideia já mais ou menos. Eu acho que a gente poderia evitar todo esse tipo de problema. Qual é a minha ideia? Primeiro, eu acho que a gente tem que ir lá na frente do condomínio do Thiago pra gente ver como é que é a segurança lá. Tá. Segundo, se for fácil de entrar e a gente conseguir ligar... O Rezende não mora no mesmo condomínio que ele? É. Pronto, eu peço pro Rezende liberar a gente. Só que pra gente não perder tempo, galera, o que eu pensei em fazer? A gente pode subir o drone. A gente sobe o drone lá de fora do condomínio e vai até a casa do Thiago. Se o carro não estiver lá, a gente não perde tempo. Exato. Entendeu? O condomínio não é muito grande, é difícil saber qual é a casa dele. É uma ideia muito pica também, que pode te ajudar. Tá bem. Presta atenção, pessoal. Sabe o que é isso? Na casa. A sua casa. J-C. Tá. Sabe o que é isso? O chão da sua casa. Sabe o que é isso? Federico. Um buraco. É um buraco. E se a gente fizesse um buraco na sua casa, cavasse até o condomínio do Rezende e saísse aqui na casa do Thiago? Por debaixo da terra. Mano, como eu não pensei nisso? Ninguém ia ver a gente. É, aí a gente traz a porta por debaixo da terra. É? Ah, meu Deus, vocês são muito burros, velho. Como é que a gente vai fazer uns 10km daqui? A gente vai ficar anos cavando. Não, deixa quieto. A gente primeiro vai fazer o seguinte. Quem tiver tempo vai comigo lá na frente do condomínio do Thiago. E a gente vai ver um lugar ideal para fazer o nosso plano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Olha... Tamo junto. Um, dois, três e... Tamo junto. Bora. Bom, galera, antes que vocês me perguntem, ó... Eu emprestei. Tive que emprestar o carro da minha irmã porque assim, eu estou sem carro, tá ligado? Só tem a Porsche. Essa aqui é só para duas pessoas. E a minha velar... Não sei se vocês lembram, mas eu tinha uma velar. Fiquei mais de um ano com ela. Eu vendi para o Paulinho louco, velho. Vocês acreditam? Então eu estou assim... Agora, sem o carro da Bia... É por isso que eu estou indo atrás do meu carro, galera. Porque sem o carro da Bia, eu só tenho a Porsche para andar para lá e para cá no dia a dia. Então tipo... Eu não consigo fazer nada, entendeu? Então eu estou desesperado. Tive que emprestar o carro da minha irmã. E é o seguinte, mano. A gente vai agora na frente da casa do Thiago. Aham. Do condomínio, na verdade, né? Sim, sim. Aí chegando lá, a gente vai fazer uma ligação. Eu vou ligar para o Resende. Vou perguntar se ele consegue me liberar. E vou falar a verdade, mano. Tipo... Falar que o Thiago está me trollando e eu quero buscar o meu carro, galera. É só o objetivo. Chegar lá, buscar o meu carro e vazar, entendeu? É só isso que eu quero. Então a gente está a caminho lá agora. Agora são três e meia da tarde. Eu não sei. Eu acho que o Thiago não vai estar em casa nessas horas, né? Não, com certeza não. Ele está gravando o vídeo. Ô, João. Oi. E se a chave estiver com ele? Como é que a gente faz? Ah, mano. Eu só quero ter certeza. Ele não ia ficar andando com o carro para lá e para cá, pô. Ele não ia imaginar que eu invadia a casa dele para recuperar o carro de novo. Até porque ele mora em um condomínio. É seguro, né? É. Então tipo... Não sei. Porque andando com o carro ele não está. Senão a gente tinha visto lá na casa dos moleques. Exato. Entendeu? Faz sentido. Eu acho que o Resende vai te liberar. Porque um tempo atrás também o Thiago foi lá e roubou o carro do Resende. Não, o Resende é meu amigo, pô. Ele vai querer se vingar. O Resende é meu amigo. Então ele vai me liberar. Então vamos lá, galera. Vamos ligar para o Resende. Torcer para que ele libere a gente. E estudar o nosso plano. Partiu. Galera, seguinte. Estamos chegando aqui perto do condomínio do Thiago. Mano, a ideia que o Taspo deu foi muito burra. A gente demorou uns 20 minutos para chegar no condomínio do Thiago. Então como é que a gente ia cavar um buraco de lá da minha casa até aqui? Como é que ele não pensou, velho? Pelo amor de Deus. O Thiago não, né? O Taspo é meio tartaruga, né? Não sei qual é a cabeça dele. Galera, o Thiago mora muito longe. E o pior é que o condomínio dele é muito seguro, tá? Mas eu acho que o Resende vai me liberar. Até porque eu estava dando uma olhadinha no canal do Thiago. Parece que o Thiago já roubou o carro do Resende também, né? Então o Resende vai querer dar o que eu der o troco para ele, pô. Certeza. Mas beleza, vamos embora. Estamos chegando aqui já perto do condomínio dele. Aqui na frente. Pelo menos que eu não posso parar muito suspeito, né, mano? Onde que eu vou encostar esse carro? É que é meio complicado de parar, João. Pois é, velho. Pera aí, galera. Está aqui o condomínio do Thiago. E como é que a gente vai saber qual é a casa dele? Ué. Nossa, mano. Como é que eu vou parar aqui? Tem um dia e mal, né, cara? Você esqueceu? Mas você sabe qual é a casa dele? Com certeza. Mas é longe e é difícil de chegar. Tem um visitante aqui. E galera, olha, tem uma portaria zona. Já estou vendo segurança aqui. Tem uma guarita ali. Ali tem vaga ali, ó. Ah, vou parar ali, mano. Mas não vai poder subir um drone ali, mano. Ah? Será que não pode subir o drone? Eu acho que não, né? Será que eles não vão deixar, mano? Eu acho difícil, João. Mas se eles não verem... Essa é a parada, galera. A gente vai ter que subir o drone aqui de um jeito que eles não vejam que a gente está subindo. Sim. Jay, irmão, você vai ter que pegar o drone e levar lá longe pra mim. Tá. E aí a gente sobe, velho, porque... Só que o problema é que eu não sei se o drone chega lá e ele mora aqui logo no início do condomínio ou não? Não, ele mora lá no final do condomínio. Lá no final. Não, então é o seguinte. A gente vai ter que primeiro entrar no condomínio, depois lá dentro já subir o drone. Só que eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você perguntou se o Resende está aí? Ah, eu vou ligar pra ele agora falando isso. Tá. Bora. Fala, irmão. Tchau. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, João. A culpa é total sua. Galera, o Thiago acabou de me ligar, eles estão... Mano, o Léo da Hornet está dirigindo o carro da minha mulher, viado. Mano, esses caras são malucos. Só que assim, o Thiago me ligou perguntando o que eu queria dar em troca do carro. Pediu dinheiro, pediu não sei o que, joia. Mas, eu vou ter uma coisa melhor. Porque pelo que eu vi, o carro já não está aqui, o carro está com ele. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver alguma coisa pra roubar dentro da casa do Thiago agora. Mas o que tem de tanto valor na casa dele? Eu não sei, é esse que a gente vai descobrir. Tem um jet ski? Tem um jet ski de 300 mil reais. Caramba. É. Mas você não anda de jet ski? Ah, mas... Dane, isso é uma moeda de troca. É. Se ele quiser o jet ski de volta, ele vai ter que me devolver o carro da minha namorada. Não, faz sentido. Então tá, galera... Se você quiser eu pego a moto dele também. Enfim, eu já liguei para o Resende. Ele falou que está tudo certo, que eu posso entrar aqui. Já deixo o meu nome liberado. E agora é a hora do grande plano. A gente vai subir o drone e ver se a gente consegue achar alguma coisa para trocar pelo carro da minha mulher, antes que ela termine comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.